Esta é a história banal de um dragão funcional. O concurso nacional dos terões de Portugal e de Alimar a brincar. E era tanta energia que saía do dragão que fez pensar industrial o que é muito anormal. Todo este calor inato garantido por contrato é dinheiro. Tanto mais que o dragão se mantém em produção o dia inteiro. Foi trabalhar na fundição o dragão, o dragão. Mas que progresso no exterior, o dragão funcional. Trabalha das oito às seis de acordo com as leis, o dragão. Com direito à assistência e cartão da previdência, o dragão. Pois então E 블�era E Porto O Ficou Ficou Obrigado.